Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma correção do Enem 2023 Prova de Matemática. Hoje nós vamos corrigir a questão 149 da prova azul. Se a sua prova era rosa, amarela, dá uma olhadinha na descrição desse vídeo que aqui a gente facilita a sua vida e coloca qual é a numeração dessa questão na sua prova. Mas só pelo gráfico, já dá para você ter uma ideia, né? Lembra? Aquela questãozinha lá que fala de um gráfico de voo, ok? Então vem com a gente que a gente vai destrinchar essa questão hoje para vocês, hein? Antes da gente começar, eu queria te convidar a curtir esse vídeo, a dar o like e se inscrever no canal. O seu like é muito importante para a gente. Então vai lá, vai lá, perde um tempinho. Vai ali, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você me acompanha, está vendo esse vídeo agora pelas redes sociais, já me segue aqui também. Afinal de contas, você não pode perder nenhum conteúdo que pode te levar até a aprovação. Eu sou o professor Lucas, ajude estudantes a alcançarem mais de 800 pontos na prova de Matemática do Enem e saiba que essa pontuação é fundamental para a sua aprovação, beleza? Então vem com a gente que essa questão é muito boa. Todo ano aparece uma questão sobre esse conteúdo que nós vamos trabalhar agora. Eu já vou começar lendo a questão, ela vai aparecer aqui no cantinho do vídeo para vocês e ela diz o seguinte. Um controlador de voo dispõe de um instrumento que descreve a altitude de uma aeronave em voo em função da distância em solo. Essa distância em solo é a medida horizontal entre o ponto de origem do voo até o ponto que representa a projeção ortogonal da posição da aeronave em voo no solo. Essas duas grandezas são dadas numa mesma unidade de medida. A tela do instrumento representa proporcionalmente as dimensões reais das distâncias associadas ao voo. A figura apresenta a tela do instrumento depois de concluída a viagem de um avião, sendo a medida do lado de cada quadradinho da malha igual a um centímetro. Aí nós temos o desenho do gráfico que você também está vendo aqui atrás de mim e ela conclui assim. Essa tela apresenta os dados de um voo cujo maior altitude alcançada foi de cinco quilômetros. A escala em que essa tela representa as medidas reais é qual? Então basicamente galera, volta aqui para mim é uma questão de escala. Se você me acompanha e está ligado e quer chegar nos seus 800 pontos, você sabe que essa é uma questão padrão. Todo ano é cobrado. E eu te preparo para isso. Se você não tem esse tipo de conhecimento, você está perdendo tempo. Fica ligado na descrição desse vídeo, por exemplo, eu tenho o link para um curso completo preparatório para o EDE com elas ao vivo todos os dias. E se você quiser também uma mentoria focada na matemática do EDE, eu também posso te oferecer. Mas vamos lá. Como que eu vou descobrir a escala? Bom, a escala galera é uma razão. É uma razão entre a medida do desenho, ou a medida do mapa, ou a medida da amostra. Eu posso estar falando de uma estátua, né? A medida do modelo, né? é dividido pela medida real. Isso é a escala. A escala é a razão entre a medida do desenho ali, do modelo que eu tenho, dividido pela medida real. E aí, como que eu vou descobrir a escala? Ele me dá uma medida do desenho, do gráfico. Ele diz que cada quadradinho desse representa um centímetro. Então, se cada quadradinho da malha é igual a um centímetro, beleza. Isso já é uma informação importante relacionada ao desenho, beleza? Bom, a outra informação que ele diz é que a altitude que o avião alcançou, a maior altitude que esse avião alcançou, foi de cinco quilômetros. Quando eu olho para o gráfico, eu percebo que a maior altitude levou um quadradinho, né? Teve a altura de um quadradinho do gráfico. Isso significa que nesse gráfico, um quadrado equivale a cinco quilômetros. Então, aqui está a minha escala. Por quê? O meu desenho traz um centímetro e a realidade é cinco quilômetros. Mas aí, pausa. Por quê? Porque as unidades não podem ser distintas. Eu não posso trabalhar com centímetro e trabalhar com quilômetro. Eu não posso botar um por cinco, porque um representa um centímetro no gráfico, né? E o cinco representa cinco quilômetros na realidade. Então, eu estou trabalhando com centímetro e quilômetro. Eu não posso fazer isso. O que que eu aconselho? Pegue os cinco quilômetros e transforme ele em centímetros. Como que você vai fazer isso? Simples. Vamos lá. Primeiro, vamos levar para metro? Cinco quilômetros em metros seriam cinco mil metros, certo? Então, tá. Cinco quilômetros é a mesma coisa que cinco mil metros. Agora, fica mais fácil levar metro para centímetro. Afinal, cinco mil metros, você quer levar para centímetro? Acrescento um zero decímetro, acrescento outro zero centímetro. Então, eu tenho aqui, olha, quinhentos mil centímetros. E aí, você vai escrever isso aqui, ó. Um por quinhentos mil. Essa aqui é a sua escala. A escala é um para cada quinhentos mil. E aonde que tá essa resposta? Essa resposta é a letra E da nossa questão. E aí, tá resolvido. Olha isso. Questãozinha de escala muito, muito simples. Galera, todo ano isso é cobrado. Gostaram? Então, vamos lá. Dá um like aqui nesse vídeo. Compartilha esse vídeo com um amigo seu que também tá nessa preparação. Isso daqui, resolver questões, entender o padrão do Enem, é fundamental para vocês conseguirem alcançar essa aprovação. Então, compartilha esse vídeo com um amigo. Indica, se inscreve no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Até a próxima, galera. E aí